Música Hoje tem projeto que eu vou 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 Agora, com muita alegria, compadre, com muito amor, sou de ter porcento, meu irmão. Eu vou... com muita alegria, compadre, e com muito amor, sou de ter porcento, compadre. Eu vou... Alô! Eu te cumprimento, eu te vou passar. Eu te cumprimento, eu te vou passar. Sinto meu caminho O baile lá na ronda que é o sol raiar A cidade estava cheia, tudo bem a dar Estava tanto cheio, com o baileiro Mas a gente é por meio, o sol estava Tava, 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 tava Tava, 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 tava Olha pra mim, projeto de educação e saúde Dignidade já Esse trabalho que a gente está realizando Junto a população de rua, da Gávea, de adjacência É uma proposta que foi construída através da Cristina Pereira Ao longo da observação da Praça da Gávea Da Praça Santos Dumont, da Praça do Joque Na medida que eu observava esses meninos e meninas Que estavam nas ruas, cheirando cola E agora a gente percebe que é o Tine E com esse olhar ficou a ideia de se estar pensando Como se construir uma escola com esses meninos e essas meninas E aí é um desafio muito interessante Uma ousadia muito grande Organizar uma escola Numa escola não formal Num espaço do público Um espaço da rua É uma experiência muito interessante Essa da criação dessa escola Nós temos hoje um grupo Que diferentemente das ações que já tive Que vem até ao grupo Os professores, educadores, oficineiros Do projeto Olha Pra Mim E conversam Estão sempre muito atuantes Tem uma assiduidade muito positiva A nível de participação E uma afetividade muito grande Que é trocada entre os educadores Mais os alunos Isso é um ponto muito positivo Nós temos um alunado Que vive na rua Que passa pelas ruas Que está por aqui há algum tempo E que tem uma série de demandas Para assistência social Que passa pela assistência E atendimento médico Pra sua saúde Nesse sentido A equipe do projeto Olha Pra Mim Ela entra nesse papel Da interlocução Junto aos estabelecimentos médicos A gente começou também a observar Que os meninos e meninas Precisavam também De cuidar da sua higiene E acessar Conseguir pra esses meninos Um banho Pra que estivessem Limpos, prontos Sentindo bem Com a sua autoestima Para estarem participando Do nosso trabalho E de assistência social A gente percebe Uma série de outras demandas Como necessidade de abrigo Principalmente nesse período De frio A necessidade de documentação Então para os abrigos Nós começamos a conversar Com uma série de instituições A fundação da infância Para a adolescência A FIA Através da fundação Leão 13 No sentido de buscar Com eles abrigos Para Crianças e adolescentes E também a documentação Começamos a pensar Em relação a essas histórias Uma outra vertente Desse trabalho Depois da educação E assistência É a parte da comunicação social A gente sabe Que percebe Nesse bairro da Gávea No bairro do Leblon Nos arredores Que a gente precisa Formar opinião pública Favorável A essa população Que está nas ruas Atrás desse bandido Caco de vidro Nas mãos Existe uma criança E para tanto Nós pensamos Em dois momentos Distintos É um trabalho De grupo de estudos Onde pudesse afinar Um pouco O trabalho Desses educadores A gente percebe São 23 profissionais Distintos De diversas áreas Da psicologia Da pedagogia Educadores sociais Artistas Atores de teatro Diretores de teatro E etc Buscar Afinar um pouco A linguagem Desses profissionais Para que pudéssemos Ter na rua Uma atuação Com mais qualidade Uma outra ação Que estaremos desenvolvendo Com essa população É relativa A assistência E assessoria jurídica Onde estamos Num processo De construção De parceria Junto à Organização Dos Direitos Humanos Projeto Legal Que for a primeira instituição A nos abrilhantar O nosso grupo de estudos Com o advogado André Espanhol Que nos falava Sobre a história Do atendimento Da infância No Brasil E a Organização Dos Direitos Humanos Essa relação De parceria Ela pretende Que nós possamos Administrar Os possíveis conflitos Que possam estar existindo Com os adolescentes Que tem o perfil Adolescentes infratores Que cometem Atos infracionais E também O sentido De estar Subsidiando Juridicamente O próprio projeto Olha pra mim Em alguns enfrentamentos Junto ao poder público Junto à sociedade No sentido de resgatar De resguardar O direito Da população Atendida Que são crianças Adolescentes Os jovens e adultos Estão nas ruas Paro por aqui Alô, Bete Oi, amor Tudo bem? Ah, onde eu tô? Eu tô num projeto Muito bom Chamado Projeto Olha pra mim É No Teatro do Jóquer É Ah, aqui tem muita coisa Tem escola Tem teatro Tem capoeira Tem geografia É Estou me dando muito bem Nesse projeto O quê? Eu ir pra casa agora? Ah, Bete Você tá de sacanagem, né? Apesar que eu te amo, né, garota? Poxa, mas esse projeto aqui Eu não ato a mão dele, não Esse daqui é o projeto Olha pra mim É Dá Aonde? Não Só quero o pessoal da Casa da Gave É uma coisa muito séria Ah, não tô jogando capoeira Porque eu tô com aquele desequilíbrio Na perna, né, amor? Mas tô fazendo teatro Tô fazendo outras coisas Olha só Você faz a janta Entendeu? E deixa pronta Tá? Se você for na casa da vizinha Ver novela Porque a nossa televisão queimou Tá, paixão? Você deixa a janta pronta pra mim Mas eu só vou embora Depois que acabar o projeto aqui É, olha pra mim o nome dele É um projeto muito bom Tem muitas pessoas Ah, a pessoa é boa Tem Tem sim Oi? Ah, aqui tem lanche? Ah, tem o lanche Ah, mas eu venho aqui não é por causa do lanche não Pelas atividades que tem, tá? Tudo bem Ó, não esquece da janta, hein? Ó, faz galinha e sopada, tá? Que eu quero comer galinha e sopada Eu quero comer galinha e sopada Tá? Depois que eu lanchear aqui Eu vou pegar o plane, né? Na central do Brasil E vou embora pra casa, entendeu? Mas eu quero chegar em casa de jantar Se você tiver na casa da rocha Vendo televisão Eu bato lá, entendeu? Mas ó, não esquece de deixar um bilhete Tá? Eu estou no projeto Olha pra mim no teatro do jockey Ué, porque o projeto é no teatro do jockey É porque aqui é um espaço muito legal Que a gente temos Hã? Ah, quinta-feira lá no Jardim do Planetário É, no Jardim do Planetário da Gaza E sexta-feira tem futebol no Bombeiro No Corpo de Bombeiro Porque eles abriram uma sessão lá pra gente, né? O pessoal é pra lá, entendeu? E tem aula de dança Tem muitas coisas Ah, esse projeto é uma maravilha Tá, amor? Então tchau Tchau Hoje tem projeto Vamos falar, meu Hoje tem projeto Hoje tem projeto Eu vou Vai lá Hoje tem projeto Hoje tem projeto Hoje tem projeto Hoje tem projeto Eu vou Com muita alegria E aí Como é Como é Como é Hoje tem projeto Eu vou Com muita alegria Como é Como é Como é Como é Como é Que hoje tem projeto Eu vou Falou Obrigado Falou Falou Vamos lá Legenda Adriana Zanotto